Saudar aqui o presidente da FAPAN, o seu nome é dele, está com o prefeito também de Capovão, o senhor do Norte, saúdo a todos os prefeitos e prefeitas que estão aqui presentes. Vou chamar também o meu colega que representa aqui a região do Doutor do Arte, o dia do professor Jonathan Rocha. Estávamos com mais colegas aqui, mas estão atendendo o que a gente tem dia aqui, que vem com o bar e logo logo nós vamos retornar. Mas é com satisfação que normalmente o CREA se faz presente. Na segunda vez aqui da Assembleia de Verão, a primeira vez que eu era passada de uma binética, eu não entendi como que nós comentamos a existência do Conselho Regional de Engenharia e Economia do Rio Grande do Sul, a gente não fazia parte aqui da Assembleia de Verão, porque a gente fala que há engenharia dentro do microfone, da equipa venda, inclusive o desenvolvimento dos nossos municípios, então o CREA é a segunda vez que a Assembleia de Verão. E ano que vem, agora que eu me eleito ainda mais três minutos, quando estiver na frente da gestão, o CREA é só ser presente para estreitar os nossos laços com os municípios. O importante, eu estava aqui prestigiando a fala de um colega que é engenheiro civil aqui, que eu estava falando com os irmãos do INSS, o Rafael Episc. E também o CREA é um bom parceiro para os municípios na área da fiscalização. A gente sabe o quanto a equipe de fiscalização dos municípios, ela é diminuta. E nós temos fiscais que vão fiscalizar as obras, vão fiscalizar os novos empreendimentos e podem ser parceiros da película. Isso para nós é o nosso primeiro PAMURS, na conversa da Secretaria de Disciplina do Banco de Aputação, mas o CREA quer ir além. Por isso, ele buscou ano passado uma aproximação com a FAMURS, ainda com o plano de estar na presidência, o engenheiro próprio, o domínio Salerno, e a gente agora vai renovar, como presidente Luciano Morse, nós vamos renovar esse período de cooperação. E a gente está indo além, não só para auxiliar e apoiar a fiscalização dos municípios, mas também para fomentar a legislação. A fiscalização é uma diáloga muito importante, porque a gente não precisa esperar que algo aconteça de pior, que eu nem gosto de falar, não atrair, para daí se não acionar o CREA. Então, a gente tem que ter o CREA como parceiro, e para isso precisamos ser proativos, não reativos. Então, lembrando o conselho, a gente tem 44 hospedorias espalhadas no nosso estado. A nossa sede fica em Porto Alegre, mas a gente está à disposição. Aqui nós temos uma hospedoria em Cabal da Canoa, temos uma hospedoria em Cabal da Ica e em Torres, com um colega aqui, o João da Ilha de Torres. Assim, nós temos em todos os municípios, aproveitando a questão de ordem, de assólio, que já vai trabalhar, que é o nosso colega que representa aqui, Cabal da Canoa, a gente recebeu o Paulo Rit. Então, pessoal, assim como todos que vêm anteceder, a gente tem que estar aqui na parceria com os municípios. Então, a senhora e a senhora e os nossos colegas, qualquer dificuldade, a gente tem que estar à disposição. Minhoz, vamos já terminar trabalhando aqui? Perfeito, já estou com o microfone, já vou me chamar, por gentileza, isso que eu quero tirar aqui, aqui no baixo. A gente vai agora fazer a renovação. O presidente está famoso aqui, o Luciano Lopes, que tem, com gentileza. É o termo aditivo ao termo de acordo de cooperação técnica, que celebra o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, do CREES, e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMUS. Sendo renovado, mais uma vez, o que foi firmado no ano passado, e agora sendo renovado por mais, bem-vindo a mim.